Ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Tem peitão, mas não tem buda, então salva na Espanhola! Ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Tem peitão, mas não tem buda, então salva na Espanhola! Ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Tem peitão, mas não tem buda, então salva na Espanhola! Ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Tem peitão, mas não tem buda, então salva na Espanhola! Ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Ah, ah, que da hora! Tem peitão, mas não tem buda, então salva na Espanhola!